E a delegada Tatiana Alves Torres foi empossada no cargo de superintendente regional da Polícia Federal no estado de Minas Gerais. Ela é mineira de Coronel Fabriciano no Vale do Aço e a segunda mulher a ser nomeada para o cargo no estado. Ingressou na PF em 2002. Lotada na capital mineira desde 2004, a delegada esteve à frente das delegacias especializadas de combate a crimes contra o meio ambiente, crimes eleitorais, crimes fazendários e, por último, na de repressão à corrupção e crimes financeiros. Tatiana Alves Torres também já representou a Polícia Federal em reuniões da Interpol.